Olhei até ficar cansado Os cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado Nas flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores por todos os lados Flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas O sol tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores têm que ficar Tem o tempo de lágrimas A lua é 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 Oh, yeah Oh, oh yeah Oh, oh yeah Freedom 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 Obrigado.